Olá pessoal tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar pintando este cômodo de comércio olha ele está assim vou fazer a pintura aqui depois eu vou mostrar para vocês como ficou olha como estão as paredes eu vou usar esta tinta aqui então pessoal aqui já acabamos de fazer a pintura agora eu vou lavar o chão está bem sujo depois eu mostro para vocês e finalizo o vídeo então pessoal a pintura do cômodo ficou assim olha esta parede aqui estava mais danificada porque eu aluguei este ponto e o rapaz furou tanto a parede aí quando ele saiu ele fez aqueles remédios na parede então ficou muito feio mas deu para tampar bem aqui tem um banheirinho depois vou pintar esta porta aqui eu coloquei este móvelzinho aqui tem um banheirinho as plantinhas coloquei também um vaso aqui aqui tem um balcão tem este móvel aqui para montar ainda vou colocar ele na parede depois de tudo pronto eu mostro para vocês este ponto aqui eu alugo ele já tem mais de um ano que não está alugado eu vou tentar mais uns dias ver se eu consigo alugar aí se eu não conseguir aqui eu vou montar alguma coisa aqui aí depois que eu montar eu mostro para vocês então é isso aí espero que vocês gostem do vídeo curte o vídeo aí se inscreva no canal até o próximo vídeo tchau tchau tchau